Peruzinho cria emprego. As empresas instaladas na freguesia são exemplo de luta contra as adversidades. A AGM e a Serralharia Fernandes foram visitadas no âmbito de mais uma edição da Presidência Aberta. Empresas que estão neste contexto de crise e de dificuldades, apesar de tudo a dar um salto, a tentar dar um impulso à atividade económica e a criarem emprego em Gaia. Que é talvez a coisa mais importante que nós podemos assumir como prioritário neste momento. O grupo de trabalho passou pelas escolas de Loureiro 1 e Loureiro 2 e de Brandariz. A intenção do município realizar uma manutenção dos edifícios. Visitámos numa perspectiva de requalificação, mas também numa perspectiva de reconhecimento das potencialidades do trabalho que está a ser desenvolvido. A freguesia de Peruzinho tem uma característica especial. É a única do concelho que tem uma rua dedicada somente às coletividades. Peruzinho tem a sua rua das coletividades, penso que a das poucas freguesias tem uma rua das coletividades, onde quase todas têm terrenos e instalações próprias já. E as que não têm estão na calha para as poder vir a conseguir. A presidência aberta em Peruzinho terminou com uma reunião pública na sede da junta de freguesia.